Autoridades dos três poderes participaram de um debate. Hoje de manhã, você também viu aqui na CNN. Em São Paulo, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara e Dias Toffoli, ministro do STF, discutiram algumas soluções para o desenvolvimento aqui do país. Repórter Bruna Macedo acompanhou, tem as informações para a gente ao vivo das ruas geladas de São Paulo. Oi, Bruna, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Roberta. Ruas geladas e está ventando bastante aqui em São Paulo hoje. Olha, foi a primeira vez que os três poderes durante esse governo se reuniram e estiveram frente a frente para falar e debater questões relacionadas à democracia e à economia. Então, esse encontro aconteceu em um hotel aqui na região central de São Paulo. Estiveram presentes Ciro Nogueira, representando aí o governo Jair Bolsonaro, também Dias Toffoli, ministro do STF, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes da Câmara e do Senado. Como eu falei para vocês, o grande objetivo foi debater questões relacionadas à democracia e à economia, mas quem esteve presente aqui no evento hoje pôde conferir muito de perto que o grande assunto, de fato, foi as eleições. Todos os convidados disseram que o resultado das eleições desse ano será respeitado e esse debate aconteceu, claro, porque foi a primeira vez que Ciro Nogueira e Arthur Lira, que são aliados do governo Bolsonaro, falaram, se manifestaram depois da posse do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Bom, lá dentro do evento, no seminário, Arthur Lira disse que o resultado das eleições será respeitado, que ele deve dar posse ao presidente eleito e disse também que era favorável à transparência do processo eleitoral. Depois do evento, houve uma coletiva de imprensa e eu mesmo a perguntei para Arthur Lira se ele acreditava na lisura das urnas eletrônicas, na segurança delas. Ele me disse que sim, que o sistema eleitoral brasileiro é seguro, mas que isso não queria dizer, não quer dizer que o processo não pode ser melhorado, aperfeiçoado. Dias Toffoli foi enfático no seu discurso, disse com todas as letras que não haverá golpe e que o poder judiciário está preparado para a guerra. A gente separou um trechinho do que ele disse durante esse seminário aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. O 11 de agosto e a posse com tantas autoridades e a presença de todos os poderes dialogam sim, dialogam numa maturidade institucional. O 11 de agosto mostrando o que a sociedade deseja. A sociedade deseja continuar vivendo e enfrentando os seus desafios através da democracia e do sistema de resolução de conflitos, através da força da eleição, da força política dos representantes eleitos. E, por outro lado, o poder constituído, na terça-feira agora, no dia 16, na posse do ministro Alexandre, mostrando a complexidade do nosso país com a presença do presidente da República, que é o chefe de Estado, dos presidentes do Legislativo, Câmara e Senado, presidente do Supremo, 22 governadores mostrando a complexidade e a força da nossa federação e o reconhecimento na justiça eleitoral. O reconhecimento de que a justiça eleitoral é a garante de que o voto dado é o voto computado. Foi para isso que a justiça eleitoral foi criada, exatamente para se evitar fraudes. E é isso que ela tem feito em mais de 70 anos de existência.